Outro vídeo de aquisições, no mais, é o que vocês esperam nesse vídeo, jogos sendo mostrados, nada de surpresa, muitos desses jogos eu não joguei porque até hoje, eu meio que, desde 23 até hoje, que não faz tanto tempo assim, faz uma semana, tava meio que, parei de jogar videogames porque tava cansado, decepção, estava enorme, então, só alguns desses jogos eu joguei, ok? Mas eu não vou mostrar o jogo primeiro, primeiro eu vou mostrar esses bonequinhos muito fofinhos, lindos, que são dois bonecos do Pokémon, eles estavam numa promoção por R$70,00, o que é caro, R$70,00 cada um, né? O que ainda é caro, mas eu fui ver na internet e o mais barato que eu achei foi por R$120,00, mas não necessariamente esses modelos, eu achei por R$120,00, mas não necessariamente esses modelos, então, sei lá, achei que tava um preço razoável e eu decidi pegar, são mais bonequinhos, eu não vou brincar com eles, eu não vou tirar eles dessa caixinha aqui, eu quero que eles fiquem assim, É mais bonequinhos pra, como eu posso dizer, fazer charme, porque são bonitinhos também, o Piplup aqui, eu achava que ele era mais gordinho, o Chincharo também achava que era mais gordinho, mas o Piplup eu tenho certeza que ele é mais gordo, o Piplup é muito bonitinho, eu acho que é o inicial mais bonitinho que tem, eu gosto muito de pinguins, então, poxa, que papo aleatório esse daqui. Bom, dois jogos de Gamecube, o Gun e o Alien Omnit, não joguei nenhum dos dois, Silent Rewards, que eu espero que seja melhor do que o Shattered Memories, porque aquele jogo eu não posso chamar de jogo, porque não tem absolutamente nada de gameplay, o jogo tenta parecer adulto e parecer todo maduro e profundo e psicológico e ao mesmo tempo falha miseravelmente como um jogo. Então, as minhas únicas expectativas é que esse vídeo daqui seja melhor. E Bubble Bobble Evolution, poxa, quantos gamers conhecem Bubble Bobble em 2016? Provavelmente só os que conhecem um pouco da biblioteca do NES, porque é um jogo famoso do NES, mas quem não conhece o NES provavelmente não deve saber dessa franquia, eu não sabia que existia um jogo dessa franquia pra PSP quando eu vi, mas saiu só 20 reais e foi um preço excelente pra esse jogo. Esse é excepcional, o único problema é que não vem manual. De Wii tem bastante coisa mesmo, primeiro, Spyro, Dawn of the Dragon, eu joguei no PS3, eu ainda tenho a versão do PS3, não é um jogo tão ruim quanto eu imaginava, mas também não é tão bom assim. Vou vender ainda as duas versões, ainda falta eu anunciar a de PS3 e essa daqui também. Porque eu peguei só porque estavam com um bom preço mesmo. Crash of the Titans é bem fraco pra falar a verdade. Como um beat'em up é um jogo muito chatinho, honestamente, as partes de plataforma são um pouco mais legais, mas como um jogo de beat'em up é bem chatinho, né? Pá, assim, podem, podem, não precisem jogar esse jogo. New Sin City Creator, que eu peguei também só porque tava um preço bom, porque... É estranho, no Sin City eu acho que deve ser uma franquia que deve funcionar bem no Wii, mas ninguém nunca fala desse jogo. Eu também nunca joguei em Sin City, então, sei lá. Tem Shu Shadow Assassin's... É um jogo de stealth, é isso que eu posso te dizer, é um jogo de stealth e é só isso que eu tenho pra dizer. Fora que as animações, quando você fica escondido nas sombras, é bem legal. Mas fora isso, é um jogo de stealth, pra mim, honestamente, qualquer. Não liguei muito pra esse jogo, não, não gostei nem um pouco, não me diverti nada. Ah, mas é um jogo da... como é que é o nome daquela desenvolvedora? From Software. Cara, eu não ligo se é da From Software, se é From Hell, se é From Dark Souls, From China. Eu não me importo de onde é esse jogo. Pra mim é um jogo que não me divertiu nem um pouco. Ivy Techie, que é um jogo bem simples e é o último jogo dos jogos do criador do Sonic que foram lançados para o Wii, que eu precisava pegar e, pelo menos, eu tenho só... Pelo menos eu imagino que sejam só três. Se são só três, eu tenho todos os três. Fora o... Fora aquele lá que lançou com o Wii U junto, que eu não me lembro. Rodeia. Rodeia até Sky Soldier, esse daí. É um jogo bem simples, não se leva muito a sério, parece ser um jogo bem curto, mas é divertido. E é carismático. Fui com a cara desse jogo, bastante com a cara desse jogo. Se não levar muito tempo pra zerar, provavelmente eu vou continuar jogando. Eu tenho que jogar muitos jogos que eu... Que... Eu tenho que testar muitos jogos ainda. Eu tenho que testar muitos jogos que eu nem sequer joguei uma primeira vez. De jogos que eu tenho. Então... Meu foco, por enquanto, não é muito em zerar jogo. Guilty Gear XX Core A. Gostaria de pegar a versão Plus desse jogo, mas é um jogo que eu não encontro com muita facilidade. Então, pra mim, tudo bem. E é um jogo de luta... Sei lá, eu não sei falar muito bem de jogo de luta. Eu confesso, gênero de luta não é o meu gênero preferido. E eu não... E eu já falei isso várias vezes, mas eu não sei diferenciar. Ah, meu Deus. É competitivo. Ah, não é competitivo. Essa é a minha visão de jogo de luta. É uma visão incrivelmente simplória. É incrivelmente casual. Os primeiros três jogos do Naruto que eu tenho na minha coleção. Naruto Clash of the Ninja Revolution 1. Clash of the Ninja Revolution 2. E Naruto Shepuden Clash of the Ninja Revolution 3. Meu Deus, que nome. E por incrível que pareça, só o Naruto Shepuden não tem... Como é que eu posso dizer? Não tem essa fonte aqui na... Como é que é o nome disso? No título da lateral? Acho que é isso. Do jogo. Que é meio estranho, porque eu acho que fica um pouco feio na hora de mostrar o jogo. Mas ok. Tudo bem, quanto é isso. O Clash of the Ninja Revolution 2. Eu de fato joguei. E não é um jogo ruim. Eu tinha jogado na época. Eu acho que o Clash of the Ninja Revolution 1 eu também joguei, mas não me lembro. Mas o 2 eu tenho a certeza. O 3 eu nunca joguei. Eu tenho o Play Control Pikmin. E esse daqui também não tem o manual. Esse daqui e o... E o outro que eu mostrei antes eram os únicos que não tem manual. Mas esse daqui é um jogo que dá bem a sensação que a Nintendo tava testando qual era a reação dos fãs. De quem ia comprar o jogo, ver se as pessoas iam gostar, pra depois fazer mais Pikmin. Porque esse daqui não é um jogo que tem muita coisa. Tipo, você tem sete fases, se eu não me engano. E uma dessas fases é uma fase de chefão. Então não tem muita coisa pra se fazer. É um jogo bem curtinho. Meus Enem em três dias. E eu também não joguei tanto assim nesses três dias. Mas o ponto é... É um jogo que é bem curto pra você se zerar. E tem menos conteúdo que os outros Pikmin. E é isso que eu quero dizer. Eles testaram pra ver qual era a reação do público. Pra depois fazer mais jogos dessa série. De Playstation 3, Valkyria Chronicles. Eu paguei R$30 nesse jogo. Que é o preço que normalmente cobram por esse jogo. E é o preço que eu considero justo. Mas como já tava na minha frente numa loja. E eu não precisava pagar frete. Eu decidi pegar naquela hora. Eu já garantia o meu. Eu gostei. E é um bom RPG tático. Anarchy Rains. Que tá lá atrás desse daqui. Peguei faz pouco tempo. Nem abri. Nem pude jogar. Ultimate Ness Remix. Eu gostaria de pegar a versão do Wii U. Até porque é mais completa. Mas tava barato pro 3DS. Então eu vou pegar pra 3DS. Porque eu não compro jogo pra 3DS faz um tempo. E pra mim tá ótimo. Eu ainda acho meio caro. O preço que eu paguei. Eu paguei R$50, se eu não me engano. Por esse jogo aqui. Eu ainda acho relativamente caro. Mas. Sei lá. É um jogo de 3DS. Eu não compro muito jogo de 3DS ultimamente. Não vejo muito jogo de 3DS barato. Então. Melhor do que nada. E por último. Como Just Dance 2015. Eu não tenho muito interesse em Just Dance. Eu peguei aqui porque tava barato. Talvez eu venda. Talvez eu não sei. Sei lá o que eu vou fazer com esse jogo. Mas. Pelo que eu vi. Os últimos Just Dance estão com músicas um pouco melhores. Do que as últimas. Do que os primeiros jogos. Porque eu fui ver na Wikipedia. A lista de músicas dos primeiros jogos. Eu não gostei de nenhuma. Nesses. Mais atuais. Pelo menos eu consigo dizer. Uma música que eu gosto. Então já é. Já é um avanço. De zero foi pra um. Pois é. A pilha ficou grande demais. Que eu tô precisando segurar a câmera. Pra mostrar tudo. É. É isso mesmo. Vocês já sabem. Blá blá blá. Espero que gostem. Tenham gostado desse vídeo. Espero no meu próximo vídeo. E falou. Blá blá blá.